Mas havia coisas na vida do Marco que podiam fazer com que alguém quisesse, enfim, matá-lo? Isto sendo assim, direta? Sim, creio que sim. O Marco sabia algumas coisas, pode não ter nada a ver, como pode ter tudo a ver, em relação às contas da igreja, dos desvios de dinheiro que havia. Mas ele falou-lhe alguma vez ter descoberto que havia desvios na paróquia? Sim. Ele chegou às vezes a dizer que quando se apercebeu, na altura, quando chegou a uma ceira, quando se apercebeu da situação, que não queria aquilo para ele. E daí ter afastado algumas pessoas na altura da comissão e ter escolhido as pessoas em quem ele realmente confiava para não levar, para não continuar aquilo. Ele não queria mesmo aquilo. Mas ele quando descobriu, por aquilo que a Teresa sabe, obviamente, quando ele descobriu essas tais supostas irregularidades ele deu a conhecer ao Sr. Bispo? Sim. E o quê? Sim. Na altura ele chegou, deu a conhecer ao Sr. Bispo e a única resposta da parte do Sr. Bispo foi mesmo ignorar, não dar atenção. Nós contactámos o Sr. Bispo e da Diocese de Leiria Fátima e diz-nos que as contas estão todas, enfim, regulares, que não havia aqui nada que estivesse, enfim, mal, não é? É perfeitamente normal ele dizer isso, até porque, segundo o que o Marco contava, não dava para deixar registros. Mas a forma como as coisas estavam feitas? Sim. A partir do momento em que celebrava uma missa, supondo que naquela missa tinha dado 400 euros, eram tirados 300, ou seja, só iriam dar entrada de 100. se iria ser os outros parcos a fazer isso, não havia mais ninguém a ver, portanto as contas têm que bater certo. Uma vez que eles metem um valor, não há nada que justifique o contrário. Oh, Teresa, para si essa é uma possível razão para alguém querer, enfim, pôr fim à vida do padre Marco, mas existem outras possíveis razões que para se fazem sentido? Em relação à homossexualidade de dois parcos que havia, que o Marco descobriu. Dois parcos. Eu sei que o Marco uma vez ligou-me, nós estávamos a falar e os barulhos que vinham do quarto ao lado, dos dois padres, que viviam na altura lá em casa, eram aqueles dois barulhos de um casal normal. E sei que o Marco, na altura, os confrontou com essa situação, mas que era sempre tudo negado, nunca nada afirmado. Esta questão, João, destas câmaras que foram colocadas, eu não sei se ele partilhava este tema, ou seja, se ele alguma vez comentava convosco, porque é que tinha tido esta necessidade de colocar câmaras no seu quarto, de mudar com frequência as fechaduras, ele explicava porquê que o fazia? Ele, uns meses antes do acontecimento, confiou-nos que se sentia ameaçado. Sentia-se ameaçado. Explicou porquê? Ele explicou o que andava a acontecer e explicou até porquê. Mas, e deu provas, deixou-nos provas, dizendo que se me acontecer alguma coisa, que entenda isto à polícia judiciária. E, então, eu sentia-se ameaçado por diversas razões. Mas, eu acho que não é o facto de falar da homossexualidade, ou de estarem a falar hoje do Padre Marco ter uma namorada, não é isso que faz o motivo para o assassinarem. E acho mesmo que tenho pena, e eu, enquanto católico praticante, tenho pena que a Igreja não colabore mais para parar com este processo o mais rápido possível, para que a verdade venha o mais rápido possível, para deixar de enxurvalhar mais a Igreja e parar. Isto já podia ter parado, provavelmente, há meses e continuamos a debater e a sujar a Igreja. Seja como for, segundo o que sei, enfim, o caso não está fechado e, portanto, a polícia continua a investigar. Vamos continuar à espera, obviamente, de justificação. Nós, para todos os pontos que mandámos num mail para a Diocese Líria Fátima, todos eles nos responderam, não nos deixaram, enfim, pontos sem resposta. Obrigado.